Ai, gente, espero que dê tudo certo. Eu gosto de gravar esses vlogs porque eu posso ficar tranquila aqui na minha casa, aproveitando, entendeu? Só lendo meu livrinho. E aí, pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje vai ser mais um vlog de leitura pra continuar os nossos vlogs de leitura de Trono de Vidro, finalmente! Nossa, eu já nem sei quanto tempo que eu demorei pra continuar essa série, mas cá estamos. Já quero avisar que eu já comecei esse livro, portanto, eu já estou no pique, tô gostando bastante, mas já conto um pouquinho pra vocês. Hoje vocês vão ver todas as minhas reações lendo Herdeira do Fogo, que é o terceiro livro de Tog, da série original, né? Mas a gente já tem uma playlist aqui no canal com os outros vlogs de leitura de Tog, onde eu li Trono de Vidro, Coroa da Meia-Noite e A Lâmina da Assassina. Eu fui dando alguns comentários e feedbacks sobre o livro. Se você ainda não assistiu os primeiros vídeos, eu vou deixar o link aqui na descrição e no card aqui em cima também pra vocês verem antes desse. E é isso, gente. Esse vídeo vai ter spoilers, tá? Até porque Trono de Vidro é um livro muito famoso, então eu quero conversar com vocês, assim, de pessoa que tá lendo pra pessoa que já leu. Então eu quero falar os spoilers. Rola a tela pra baixo e se o botão estiver vermelho, clica nele e se inscreve no canal. Já aproveita o embalo e ativa o sininho de notificação pra receber mais vídeos como esse. E se você quiser me seguir nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui na tela pra vocês e também na descrição. Então bora pra esse vlog de leitura. Meu primeiro comentário vai ser simples e eu não imaginava que eu ia conhecer o Ron tão rápido nesse livro. Aliás, eu tô muito feliz de já ter conhecido, de já ter visto o primeiro encontro deles, até porque eu sei que eles são, né, o casal de Trono de Vidro. Então eu quero muito ver como é que vai se desenvolver tudo isso. Quero entender quem é ele e tal, porque eu não sei de nada. Eu só sei do nome e só isso. Ai, mas finalmente os refrescos, gente. Finalmente os refrescos. Eu tô sentindo que os hots vêm aí. Tô sentindo o romance. E é isso. Tô muito curiosa pra ler. Aliás, é uma das minhas capas preferidas de Trono de Vidro. E bora lá. Bora continuar essa leitura. Gente, eu já achei o máximo. Tô aqui tomando meu café sem açúcar. Fitness. Tô aqui lendo Herdeira do Fogo. Eu tô no capítulo 5. Acabei... Vou ler o capítulo 5 ainda. E eu tô chocada que eu tava me sentindo muito perdida nos outros livros. De tipo, sem conhecer a maioria dos personagens que são mais importantes em Trono de Vidro. Tipo, sempre que a gente vê uma fonarte, sempre que as pessoas falam de Trono de Vidro, sempre vem nomes como a Ellen, Rowan, Menon, Dorian também, querendo ou não. Mas tipo, esses personagens não tinham aparecido ainda nesses primeiros livros. Então eu fiquei, meu Deus, quando é que eu vou descobrir quem são essas pessoas? Já nesse começo do livro eu já descobri quem é Ron. Ele teve a primeira aparição dele. Não descobri assim, com afinco. Mas acredito que nesse capítulo 5 eu vou começar a entender melhor. E o livro vai discorrer melhor. Então ok, Ron já apareceu. E agora acabou de aparecer a Menon também. Que inclusive eu peguei um spoiler, eu acho, né? Que era uma fonarte da Menon com o Dorian. E acho que eles vão ser um casal no futuro. Mas eu fiquei muito surpresa de descobrir que ela é uma bruxa do clã Bico Negro, né? Uma coisa assim. E eu nem imaginava que ela seria uma bruxa. Achei bem legal, porque tipo, até agora as imagens de bruxas que a gente teve no começo dessa série foi extremamente diferente e meio que do mal, né? Então quero ver como é que ela vai ser uma personagem que todo mundo vai gostar. Eu acho que todo mundo vai gostar, né? Mas enfim, mesmo sendo uma bruxa, entendeu? Desse clã Bico Negro, enfim, fiquei super curiosa. Conheci também o Aedion, que é primo da Ellen, né? Que agora a gente já sabe que a Selena é a Ellen. Esse vídeo vai ter spoilers, né? Como vocês já sabem. Então basicamente, cuidado aí. Ele é um dos caras que tá com o rei. Ele inclusive usa um anel negro igual o do rei. Então provavelmente ele vai ser usado pelo rei em algum momento. E ele tem os mesmos traços físicos da Selena, da Ellen, né? Só que ele é muito do mal, muito babacão. Então vamos ver, né? O que vai dar. Ah, uma coisa também que eu fiquei meio confusa é que quando falaram que ela foi pra Wendling, né? Eu não sei porque eu achei que era Terrassen de alguma forma. Mas não, na verdade é o outro continente, né? Não fica ali em Erileia, eu acho, acredito. Eu acho que é isso mesmo. Vou tomar meu cafezinho, continuar lendo meu livro. Eu vou contar pra vocês uma coisa que eu tô sentindo também. Eu tô achando... Esse livro aqui, eu li só até o capítulo 5, mas eu tô achando ele muito mais interessante do que os outros. Pelo menos nesse começo, entendeu? Eu não sei o que que tá me fazendo sentir isso, mas eu tô muito mais instigada na leitura agora, nesse livro, do que nos três primeiros. E eu não sei explicar muito bem o porquê disso. Porém, isso é bom, né? Porque eu acredito que eu vou ler mais rápido isso daqui. Voltamos depois pra Updates. Gente, eu acho que eu vou ter que vir aqui falar, assim, de tempos em tempos pra vocês. Porque agora surgiu uma curandeira, não sei de onde que ela saiu, que ama o Dorian desde seis anos antes. Ela cuidou deles durante todos esses livros. Sorsha, o nome dela. Não faço ideia de quem seja, de quem ela realmente seja. Olhos cor de avelã. Tô entendendo nada, mas... Daí, daqui a pouco eu volto. Oi, gente. Vim trazer Updates aqui de Herdeira do Fogo. Eu tô no capítulo 20 agora, já li bastante. Eu tô achando um pouco confuso. Confuso, sim. Não, não é confuso. Eu tô achando... Sabe quando você assiste cortes de filmes? Tipo, eu tô sentindo como se eu estivesse assistindo cortes de filmes. Porque toda hora a gente tem um ponto de vista de um personagem diferente. E eu sinto que quando a gente começa a engrenar dentro daquele ponto de vista, muda pro ponto de vista da outra pessoa. Eu tô sentindo isso, pelo menos. A gente tem o ponto de vista da Menon, a gente tem o ponto de vista da Ellen, a gente tem do Kaol. Do Dorian, da Sorcha, agora que eu nem sei aonde que ela vai entrar nessa história. Agora entrou o do Aedion também, que é o primo da Ellen, né? Que, inclusive, particularmente, eu gostei bastante desse plot. De ele ser, na verdade, um rebelde. De ele se mostrar uma coisa justamente pro rei. Mas, na verdade, ele é outra. Então, eu até que gostei desse plot. Achei plausível. Mas eu tô achando muito picado, entendeu? Eu tô achando que, tipo, não tá... Sei lá, eu acho que a escrita é bem diferente mesmo de a Cotar. Porque a Cotar, eu sinto essa continuidade. Até porque a gente só tem o ponto de vista da Faire. E, em algum momento, a gente tem um capítulo que é o ponto de vista do Rising. Mas a maioria da Faire, então, eu sinto que isso me deixa um pouco mais dentro da história, sabe? Não sei. E Crescente City também é tão diferente nesse quesito. Você se engloba ali. Mas, enfim. O Kaol acabou de contar pro Aedion que a Ellen tá viva. E contou que ela é a Selena, né? Contou toda a história pra ele desse quesito de quem é ela, né? Eu sei que ela não deveria ter feito isso, porque era um segredo da Selena. Mas eu até que gostei, sabe? Porque eu já não tava... Eu não tô aguentando mais ela escondendo quem ela é. As pessoas não sabem que ela é a Ellen. Eu tô sedenta pra ela aprender logo sobre magia. Pra ela aprender a dominar as coisas dela. Pra ela entender que ser uma Férica é algo bom. E que ela pode, tipo, dominar, terrassem, erileia, né? Num geral, assim. Eu tô muito sedenta pra ela descobrir os poderes dela e voltar e, assim, bancar, sabe? Ser a rainha que a gente quer que ela seja. Eu acho que eu sempre gosto dessas partes no livro. Quando a pessoa se dá conta do que ela é, começa a trabalhar aquilo nela pra poder se tornar, assim... A personagem que a gente quer que ela se torne, sabe? Eu sei que em Crescente City aconteceu isso também. Tá acontecendo ainda mais, né? Porque ela vai aprender mais ainda dos poderes. A Feire, com certeza, é basicamente o que... Só o que aconteceu com ela, né? Que quando ela começou a dominar os poderes dela, ela se tornou a Gran Senhora que a gente sempre quis que ela se tornasse. Dominou pelo menos um pouco, assim. Ela já tava incrivelmente bem aí. Agora ela dominou ainda mais, enfim. Tá acontecendo isso também de sangue cinzas. Agora ela tá descobrindo um pouco melhor quem ela é. E eu quero muito ver os próximos livros. Então eu só tô esperando isso acontecer aqui em Tronos de Vidro. Eu sei que vai acontecer. Mas eu ainda sinto um pouco as coisas picadas, sabe? Tipo, pontos, assim. Conhecemos o Ron, gatíssimo. Só quero entender mais ou menos. E assim, sabe o que que acontece? Por ele ser picado. Por ele ter, assim, um negócio jogado aqui. Um pov jogado... Jogado não. Um pov aqui. Daí depois troca pro outro pov e não sei o quê. Por exemplo, aquela hora que a Selena, ela... O Ron disse que ela tinha que passar por algum bicho lá pra ela poder se transformar. Só que daí o bicho, obviamente, era um ser ali, férico, que conseguia entrar na mente dela e reviver memórias muito ruins da vida dela, que fez ela passar mal e tudo mais. Mas assim, aí o Ron não sabia que bicho que era esse, porque era um bicho que nem os féricos sabiam. Então eu sinto algumas coisas desconexas. Porque daí, tipo, como assim? Se ele mandou ela lá dentro, o que que ele tava esperando que ela visse? E se ele... Sabe? Eu me perdi um pouco ali. Eu achei que tem um pouco de cara de primeira história da Sarah J. Maia, sabe? Ela tá querendo enfiar muita coisa, assim, de sopetão nesse livro. Porque é um livro que vai ser justamente de transição e crescimento pra personagem. E pra todos os acontecimentos que eu acho que vão acontecer no próximo livro. Gente, não sei. Me digam se eu tô louca. Me digam se vocês também sentem isso ou não. Se não sentirem, tudo bem. Não tem problema. Me expliquem porque não sentem. Mas assim, eu tô gostando muito mais desse livro do que dos outros. Porque eu tô achando ele muito mais dinâmico. E com muito mais plots e reviravoltas e descobertas do que os outros dois, três primeiros. Porque os outros, eu achei que era muito introdutório mesmo, assim. Muitas das questões sem resposta e sem o mínimo de pistas pra gente conseguir destrinchar o negócio. Então, eu tô esperando muito desse aqui. Até porque é minha capa preferida, aquelas. Eu acho muito linda essa capa aqui. E eu tô esperando bastante desse livro. Tô gostando mais do que os outros. Mas vamos ver. Tô sem teorias no momento. Mas eu tô ansiosa pra... Por mim, meu, por mim. O livro teria, tipo, mais povos da Selena, da Ellen, lá naquele lugar. Entendeu? E tá bom que também eu só li até a página 149. Tem, sei lá, 300, 400 páginas. Um pouquinho mais de 500. Tá bom que eu só li isso. Mas, ainda assim, eu acho que eu queria mais povos da Ellen, lá com o Ron, treinando. E poucas coisas poderiam ser ditas sobre a Menon, sobre o Dorian, o Cal... Enfim, vou continuar lendo e depois eu volto com updates. Mas, assim, tô gostando mais do que os outros. Tô ansiosa pra ela ser rainha. Tô ansiosa pra lá cuidar dos poderes dela. Volto com updates. Oi, gente. Eu consegui ler muito hoje. Tô muito animada com isso. Eu já tô no capítulo 30. Muita coisa aconteceu. E agora eu tô muito mais dentro da história. E isso tá me fazendo muito melhor. Eu acho que aqueles pontos picados que eu tinha comentado no outro vídeo... Eu acho que ele tá um pouco melhor agora. Tanto que a gente passa mais tempo com os personagens e eu acho que mais coisas acontecem também nos pontos de vista, né? De cada personagem. E antes eu tava tendo uma sensação de que... Eu só queria que tivesse mais partes com a Selena e com o Ron. Porque era a parte que eu mais me interessava em relação à história. É, não tem nada de romance até agora. Mas é a parte mais interessante no sentido de... Ela tá descobrindo a magia dela. A gente vê um pouco da... Conhece um pouco mais sobre a linhagem dela. Sobre o passado dela. Então é uma coisa, assim, pra mim que era mais interessante. Porém, agora a gente tá tendo coisas bem legais de outros povos. Que é a parte do Dorian com a Sorcha também. Que eles tão descobrindo uma maneira de suprimir o poder dele. Pelo menos até o momento em que eles vão poder fazer alguma coisa. O Dorian com a Edwin também tá super legal de ler. Ainda mais porque a gente conhece um pouco melhor dele. Que na verdade ele é um cara legal. Eu tô gostando muito dessa parte. Eu quero muito entender também por que que o Kaol vai... Onde é que o Kaol vai errar? Porque eu sei que ninguém gosta dele. Então eu quero entender qual é a parte que ele vai errar. Embora eu saiba que ele é um pouco mais fechado, assim, pra aceitar a magia. Ele, ao mesmo tempo que não aceita aquilo que o rei tá fazendo. Que sabe que é errado. Ao mesmo tempo ele fica, tipo, meio... Hum... Não vou completamente ser o babaca que vai acabar com o rei. O Aedion, eu tô amando ele e tal. Eu parei bem no momento do POV deles, onde o Aedion acaba matando vários guardas que foram atrás deles. Guardas reais, inclusive. Então eu tô bem curiosa pra saber tudo. E eu tô gostando também bastante dessa parte da Menon, das bruxas. Que até então eu não sentia muita simpatia por ela. Acho que por conta daquela baba lá do outro livro que a Selena matou ela, né? Que ela foi muito babaca com a Selena e tudo mais. Eu já não gostava dessa ideia das bruxas de dentes de ferro e tudo mais. Porém, eu tô gostando bastante dela. Até porque a gente tá descobrindo um pouco mais sobre como ela é herdeira, né? Do clube com o negro. E eu adorei aquela luta de dragões. Não é dragões, né? São as serpentes aladas. Aquela luta onde ela escolheu a serpente, que era a isca. Nossa, pra mim aquilo foi muito surreal de legal. Gostei muito mais. Gostei que ela tem uma conexão com essa serpente alada também. Tá ficando mais interessante pra mim. E, consequentemente, eu tô lendo muito mais rápido. Porque eu fico presa no livro. Eu quero ler o tempo inteiro. E eu comecei a perceber realmente que, pra mim, a partir desse daqui, do Herdeira do Fogo. Que é o terceiro barra quarto livro, né? Porque tem uma sequência. Uma sequência bizarra, né? Que às vezes as pessoas leem Lâmina da Assassina antes. Ou leem depois do segundo. Enfim. Esse é o terceiro livro de Trono de Vidro. É o quarto livro de Trono de Vidro que eu tô lendo. Mas é o terceiro livro da série, volume 3. Então, enfim. A partir desse livro que eu tô começando a gostar. Vamos ver os próximos, como é que vai ser. Eu tô muito curiosa agora pra saber mais. Pra entender melhor. Até porque a gente tá descobrindo um pouco mais sobre o passado dela. Enfim. Curiosa também, depois que eu pensei... Ah, eu tenho uma teoria já. Eu acho que a Sorcha, ela vai ser morta pelo rei. Eles vão tentar obter alguma informação a partir dela. E ela vai ser morta pelo rei. E aí, dessa forma, o Dorian vai liberar o poder dele. Eu só não sei o que vai acontecer depois. Não sei se o rei vai expulsar ele de Adderland. Não sei se ele vai querer matar o Dorian. Não sei o que vai acontecer, mas eu acho que ela vai ser morta. Porque eu acho que ele fica com a Menon, né? O Dorian. É isso que eu quero ver. Se ele realmente fica com ela, como é que isso vai acontecer. Porque ela é uma bruxa, né? Ok que ela tá meio que... As bruxas estão do lado do rei. Até descobrir o que ele vai fazer, né? Não sabemos ainda. Mas eu quero muito saber como é que isso vai rolar. Eu acho, né? Que ele fica... Eu não vi nada. Mas é que eu vi uma fanart deles. Eu acho que eles ficam juntos. Mas se não, se forem só amigos, então... Sei lá. Vai ser um plot pra mim também. Tô amando, gente. Amando é uma palavra forte. Eu acho que porque eu acabei de ler Um Reino de Carne e Fogo. Não sei se vocês já leram. Mas assim, bom, hein? Ave Maria, muito bom. Por conta de eu ter lido ele, eu ainda tô um pouco... Tipo, não consigo falar que é muito bom, sabe? Trono de Vidro. Tá sendo bom, tá sendo gostosa a leitura. E muito melhor do que os três primeiros que eu li, né? Pelo amor de Deus. Se você ainda não assistiu, corre no link aqui que eu vou deixar no card aqui em cima ou na descrição, que é a playlist completa com os outros vlogs, né? Corre lá pra assistir. Mas eu acho que esse daqui tá sendo muito melhor. Muito melhor mesmo. Gente, eu já tô na página 239. Eu comecei semana passada, acho. Ah, eu acho que foi semana passada que eu comecei. Trono de Vidro. Por Deus quiser, vou terminar esse final de semana. E venho aqui contar novidades. Eu quero ler o resto, né? De Trono de Vidro já na sequência. Então não vou demorar muito mais pra poder fazer os vlogs, tá, gente? Porque eu tava demorando muito, né? Vocês me desculpam por isso. Lembrando também que tem alguns outros vlogs aqui no canal que eu já fiz recentemente. De Sangue Sim, Zeus, um reino de carne e fogo. Eu fiz de Você Ligou para o Sam. É assim que acaba. E eu vou fazer também de A Hipótese do Amor, que é um dos próximos vlogs que saem depois desse aqui que vocês estão assistindo de Trono de Vidro. Então já se inscreve no canal pra não perder o vlog de A Hipótese do Amor. Que ficou super famoso no TikTok. Então já se inscreve, tá bom? E é isso, gente. Depois eu volto pra mais updates. Mas eu tô curiosa, hein? E sabe uma coisa que eu fico pensando também? Todo mundo que eu vejo nesse aqui, eu falo, vai todo mundo morrer. Todo mundo já me falou com charapacas nos últimos livros de Trono de Vidro. Vamos só ver, né? Se ela matar o Ron. Acho que a Ellen não morre, né? Ai, não sei. Tô nervosa. Gente, que livro bom, hein? Vamos ser sincera. Acabei de chegar na parte 2, Herdeira do Fogo. Aqui, ó. Não sei nem se dá pra ver. Parte 2, Herdeira do Fogo. Gente, li compulsivamente hoje. Até parece. Não li tanto assim. Mas, tipo, fiquei lendo bastante tempo. E, gente, eu... Cara, muito bom. Muito bom. Eu percebi agora, inclusive, que teve mais partes da Selena com o Ron. Porque a relação deles tá se aprofundando. E aí eu já tô começando a sentir aquela coisa gostosa, sabe? De romance. Ai, de início de romance que eles estão se conhecendo. E aí estão descobrindo os pontos, as fraquezas deles. E o Ron acabou de contar. O que mais me chocou? Porque, assim, eu tava lendo o livro. Meio que tentando achar o momento que eles iam descobrir que eram parceiros, sabe? Tipo, ou aquele... Sabe aquele lampejo que a gente viu no Rise, inclusive? Que tem um pouco em Cidade da Lua Crescente também. Eu tava esperando aquilo. Tipo, pra ver se eu pegava, se eu captava. E aí me vem esse momento que ele conta que a parceira dele faleceu, morreu, né? Há duzentos e poucos anos atrás. E que isso que deixou ele muito mal. E que por isso que ele tem aquelas tatuagens, inclusive. Porque, basicamente, a morte dela foi culpa dele. Então, eu fiquei mais chocada ainda. Porque eu quero ver como é que isso vai funcionar, sabe? Se ele não é parceiro dela... Como é que... Você tá entendendo? Você tá entendendo? Mas eu gostei disso, sabe por quê? Eu gostei disso porque eu achei diferente dos outros. Eu sei que os outros livros vieram depois desse. E que esse foi o primeiro. Mas eu achei diferente se ele não for... Eu achei diferente se ele não for o parceiro dela, entendeu? Se ele for realmente um amor que eles querem... Ai, não sei, gente. Eu só sei que eu tô gostando muito mesmo. Vou passar agora pra parte 2. Muito grande esse livro, gente. Quinhentas e poucas páginas. Porque tem parte 3. Olha, não vou pegar spoiler, hein? Eu acho que é só parte 1 e parte 2. Tô achando ele muito louco. Muito... Sei lá quantas partes tem. Gente, eu tô gostando. Tô gostando mil vezes mais do que os outros 3 que eu li primeiro. Tô muito curiosa pra saber as coisas que vão acontecer e como que cada pessoa... Como que vai terminar esse livro, entendeu? Como cada pessoa dos pontos de vista vão acabar, tipo, se enroscando aí nessa história. Mas ó... Gente, tá legal. Tá legal. Tá começando... Eu gosto dessas coisas mais intensas, sabe? Essas coisas mais dramáticas. Tipo, eles se batem, eles... Ela começou a perceber que o Ron é tipo um espelho dela, basicamente. Então ela tava se olhando no espelho. Por isso que ela odiava tanto ele. Ai, gente, olha. Esse romance vai ser bom, hein? Prepara a terapia, porque eu vou me acabar. A Sarah James sempre faz isso comigo. Agora, a Sarah James precisa trabalhar um pouquinho mais a agilidade nos primeiros, né? Porque sempre as primeiras coisas delas são as mais chatinhas de passar. Tipo, a cor de espinhos e rosas, até passar, as pessoas até desistem. Esse daqui, precisei de três livros pra ficar envolvido na história? Assim, não vai ser possível, né? Cidade da Lua Crescente até que melhorou um pouco, mas aquele comecinho é um pouco enrolado ainda. Pelo menos acho que ela tá melhorando, né? Enfim. Vou continuar aqui, volto com updates. Ai, gente, tô... Ai, o que aconteceu também? Ah, não, não aconteceu muita coisa. Eu volto, porque vai falar sobre isso agora, do caô. Aí depois eu volto com updates. Gente, meu Deus, eu cheguei numa cena... Ai, não sei nem o que falar. Primeiro que o Ron e a Ellen, Selena, sei lá, eles estão agora descobrindo mais coisas entre um e outro. Então, a gente tá aprofundando essa relação. Cheguei na cena em que Selena, o Ron pede pra ela lá acender as fogueiras e tal, e ela chega no limite. Ela quase morre, né? Porque ela chega no limite da magia, não sei o quê. Que eu não entendo muito bem essa parte ainda, porque em Acotar e em Cidade Ló Crescente não existe isso. Então eu fico me perguntando aqui que limite da magia é esse. Mas enfim, eles tiveram que colocar ela na banheira com gelo, várias coisas lá que aconteceram que vocês sabem. E chegou no momento em que ele viu as costas da Selena, que é toda ferrada por causa de endovier, por causa de várias coisas, né? Cheia de cicatrizes. E chegou a famosa frase que todo mundo ama nos livros, que é... Quem fez isso com você? Meu amor, o cara perguntou pra mina, quem fez isso com você? Olha, chega até a dar um negócio. Ele todo com ódio da pessoa que fez isso com ela. Ai, gente, é amor na certa. Eu sei que é amor. Eu só quero entender como eles não são parceiros, sabe? Eu não sei se eles não são, né? Não sei como é que funciona esse negócio de parceiro. Você pode existir mais de um parceiro. Ai, olha, apaixonada. Agora eu vou entrar num ponto de vista do Ron, né? Já sabemos também o quê? Adorei aquela cena da Menon, que a Iskra lá ia dar uma chicotada no Abraxos lá. E a Menon já desceu o cacete nela. Foi uma das melhores cenas que eu já vi na minha vida. Agora sabemos também que o rei tem algumas bestas controladas pelas pedras lá de Weird que ele tem. E que eles estão levando essas bestas pra Wendling, que é onde a Selena tá. Porque o rei acredita que a Selena... Eu acredito que ele acredita. Enfim. Ele mandou a Selena pra lá, a assassina de Adelon e tal, a assassina do rei, pra poder matar a família real. Essa foi a ideia que o Kaol teve de mandá-la pra lá. Mas, claramente, ele mandou ela só pra proteger ela. E, claramente, ela não vai matar ninguém. Só que o problema é, se eles descobrirem que ela foi pra lá com o intuito de matar a família real, será que eles vão acreditar nela, que ficou lá estudando magia? Ou vão acreditar nessa primeira missão, que é o que ela deveria ir fazer? Eu não sei. Eu só sei que eu tô lendo, comendo o livro, basicamente. Tô quase terminando. Tô quase terminando, fui generosa. Vou tentar terminar hoje. Ai, eu só sei que tá começando aquela coisa de romance. Que tá começando a subir o negócio assim, que você fala... Ai, meu Deus, eu quero viver isso! Eu quero viver isso. Ai... Gente do céu, eu tô lendo compulsivamente aqui. Tô curtindo muito, 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 muito o livro. Eu acabei de parar na parte em que a gente descobre que o rei de Adalon matou todos os escravos de Eulyn... Eulyn? Eu não sei como é que fala, né? E de Endovier. Justamente no momento em que a Selena tinha contado pro Ron também, que ela queria tirar todos aqueles escravos de lá e tudo mais, que ela era super contra o rei. Eu acho que aquela minha teoria de que talvez eles possam acreditar que a Selena foi lá pra matar a família real não se concretize, porque, tipo, eles sabem que ela é assassina do rei, enfim... Eles sabem de tudo aquilo e que ela tá ali pra poder ajudar eles e não a favor do rei de Adalon, né? Nesse momento, também a gente descobre a reação do Kaol, do Dorian e do Aedion quando eles descobrem dessa carnificina que o rei fez, né? E eu acho que uma das cenas mais marcantes, assim... Eu gosto muito de cenas de... que mostram revolução, sabe? Que mostram... é revolução, mas é que mostram uma resistência, sabe? E nesse momento a gente vê a cena em que tá todo mundo lá no teatro real. E aí a orquestra simplesmente vai se apresentar, né? Com toda a nobreza, toda assistindo, joias penduradas. Logo depois do massacre nessas redes de escravos. E aí a orquestra começa a tocar as músicas de Euli, né? Que é da cidade da Nehemia. Depois de Terrassen, de outros lugares, né? Do mundo inteiro e finalmente a de Adalon pra mostrar, tipo, olha o que a gente se tornou, né? Como uma... eu esqueci, não é manifestação? É tipo manifestação, mas eu esqueci, é como se fosse... Eu não sei, eu esqueci o nome. É como se fosse, assim, bater de frente com o Randy, entendeu? Tipo, ó, você fez isso, uma forma de manifestação, né? Eu lembro muito da ditadura nesses momentos. É uma cena que eu imagino que seja, assim, meu... bizarramente legal de se ver em um filme. Traz aquela sensação de, meu, estamos contra alguma coisa. Mas é a nossa forma de manifestar contra aquilo, entendeu? E aí, logo depois a gente descobre que o teatro foi fechado no dia seguinte. Que nenhum músico tocou na orquestra, foi visto depois disso. Provavelmente todos foram mortos por aquela ditadura do rei. Eu gostei muito dessa cena, realmente. Eu lembro muito dos Miseráveis nessa cena também. Muito forte isso. Mas, assim, tô curtindo muito o livro. E eu tava pensando aqui. Em Acotar, a gente odeia muito o rei... Eita, menina, esqueci o nome do rei agora. Olha só, olha como eu esqueço as coisas. O rei... O rei de Highburn. A gente odeia muito ele. Mas eu acho que meu ódio pelo rei de Highburn não é nem metade do ódio que eu sinto pelo rei de Adderland. Porque, meu, esse é o quarto livro da série que eu leio. É o terceiro na sequência. E eu odeio tanto esse homem. Num nível que, assim... Não sei nem falar pra vocês o quanto eu odeio esse homem. Eu só espero que ele tenha uma morte muito lenta nesse livro. Eu acredito que a Cileida vai matar ele, né? Mas, enfim... Eu só espero que ele morra, assim, com força. Com força. Porque eu odeio esse homem. E tem mais quatro livros pra eu ler. Sendo que dois deles devem ter quase 900 páginas. Eu não sei se esse homem só vai morrer no final, né? Mas, se for... Como é que eu vou aguentar mais quatro livros com esse homem? Gente, sem condição alguma. Olha, eu odeio ele. Sei agora que, realmente, aqueles boatos que a gente ouviu sobre o Kaol e o Aedion... Que o Aed e o Kaol ouviram, né? Dos caras levando aquelas criaturas bizarras para Wendling. Realmente, estavam corretos. E, durante todo o livro, a gente já tava vendo algumas manifestações dessas criaturas. Porque os assassinatos aconteciam por conta delas. E eu fiquei muito chocada, porque eu nem li... Enfim, eu não sei. Trono de Vidro não me deixa fazer muitas teorias, assim, sabe? Embora eu tenha acertado sobre a Ellen... Essas coisas do rei me deixam meio cega, sabe? Mas, enfim, tô no capítulo 50 agora. Vou terminar de ler o livro. Tem, acho que, mais cem páginas pra ler. Só que hoje eu já li cem páginas. Tá indo super rápido. A leitura tá super fluida nesse livro aqui. Sabe aquela... E já tá aquela leitura gostosa, sabe? Aquela leitura de, meu Deus, romance fervoroso. Já tá aquela coisa intensa entre o Ron e a Ellen. Mesmo que eles não ficaram até agora, sabe? Mesmo que eles não tenham ficado até agora, tá bem intenso e tá... Ai, só queria viver um negócio desse, gente. Só queria viver um negócio desse, mas, enfim... É isso. Acho que agora eu vou terminar o livro. A não ser que aconteça alguma coisa muito bizarra no meio de tudo isso. Eu vou terminar o livro e aí eu volto pra falar minhas considerações finais. Porém, já digo pra vocês, gente. Esse daqui tá bom. Tá sendo bom. Incrivelmente bom. Juro por Deus. Volto pra updates. Oi, gente. Espero que não faça muito barulho aqui do lado. Terminei o livro! Olha, coisas que eu descobri. O Ron e a Ellen são... Não vou saber o nome, gente. Não vou saber o nome. Achivar, sei lá. Eles são aquele negócio que um pode... Um é compatível com o poder do outro e aí um pode usar o poder do outro. Ele deu o sangue dele pra ela, então ela pode... Ela tava no esgotamento e daí ela pode usar o poder dele pra poder ficar mais forte. Eu já gostei disso. Eu vi que o Ron também disse que o laço de parceria, ele pode se desenvolver, tipo, mesmo depois de que os parceiros ficaram juntos. Enfim, tipo, é uma coisa que pode se desenvolver. Então, eu acredito que eles podem virar parceiros ainda. Que eles não tenham nascido parceiros, mas talvez esse laço possa se despertar. Gostei muito da parte da Maeve, que a Selena voltou pra lá, né? Obviamente que eu tava torcendo o tempo inteiro pra ela conseguir libertar o Ron, né? Pra ele voltar com ela. E eu só consegui imaginar ela matando essa tia dela patética, horrível. Porque eu achei que era a única forma de quebrar esse laço de sangue, né? Mas, pelo visto, eles conseguiram e ela mostrou todo o poder dela. A gente descobriu que, na verdade, ela tem esse poder do Brennan, né? Que é o rei justiceiro lá, o rei do bem e tal. E a gente descobriu também que ele lutou contra a Maeve, porque ela também queria chaves de weird pra usar pra ela. E essa parte, na verdade, eu queria comentar, assim, que eu achei muito confusa. Eu acho que essas partes em específico são muito confusas nos livros. Pelo menos dos que eu li até agora. Embora a autora explique pra gente que tem a Maeve, a Mab e a outra lá que eu esqueci o nome, né? As três irmãs. E que tem o Brennan. Enfim, eu entendi essa parte que a Maeve meio que traiu eles e essas coisas. Mas, ainda assim, eu acho que tudo fica muito confuso. E a gente não consegue criar uma linha dessa história que aconteceu anteriormente, entendeu? É diferente um pouco das histórias que a gente vem a cotar. Até um pouco das histórias que a gente vê em Cidade da Lua Crescente. Mas Cidade da Lua Crescente também é bem confuso. Eu acho que fica faltando um pouco de mais esclarecimento sobre isso. No meu ponto de vista, tá, gente? Não sei vocês. Mas, enfim, eu acho que eu ainda fico um pouco confusa nesse sentido. Principalmente nessa coisa de árvore genealógica, da linhagem da Ellen e tudo mais. Eu ainda fico um pouco perdida nisso. Amei que a gente soube mais de um momento em que a Ellen teve que fugir de Terracem pra poder sobreviver, né? Achei muito legal essa construção de Selena pra Ellen. Do momento em que ela volta a acreditar nela mesma como a Ellen. E toma isso como verdade pra poder voltar pra Erileia e conseguir conquistar o trono novamente e tudo mais. Curti muito. Vocês sabem que eu sempre comento aqui em vários vídeos como eu amo essa jornada de evolução da magia. E de evolução dos poderes dos personagens. E, assim, eu não poderia achar melhor essa evolução da Ellen. Eu acho que esse livro foi o livro inteiro dela aprendendo, obviamente, como utilizar a magia e como despertar o poder dela, que é extremamente forte. Então, eu adorei muito como ela conquistou tudo, como ela treinou esse poder. E agora, como a gente pode ver uma Ellen mil vezes mais forte do que ela era só como Selena, né? Agora, com magia e sabendo que a magia dela é tão forte e que pode, justamente, acabar com o rei de Adelon. E todas aquelas coisas, né? De príncipes Volg, né? E as chaves de Weird e tudo mais. Então, assim, tô mega animada pro próximo livro. Amei esse livro. Assim, num nível muito forte. Acho que ele voltou com a sensação que os livros da Sarah J. Maes me trazem. Que é aquela coisa de coisas intensas, sentimentos intensos. Tanto de revolta, tanto de raiva, tanto de esperança, tanto de amor. Aquele amor incontrolável, intenso, não sei o quê. Então, assim, tô gostando muito. Gosto muito também da relação dela com o Ron. Até porque a gente sabe que pode ser que tenha algum sentimento ali intrínseco entre os dois de amor. Mas aquilo tá se formando muito mais como uma amizade primeiro. Uma amizade muito forte, né? Entendível entre eles, até porque eles são basicamente primos, né? Eu acredito que isso vai se desenvolver. E eu gosto muito mais que isso comece com uma amizade do que como um romance já em si. Outra coisa que eu fiquei muito chocada é com o Dorian, o Kaol, a Edion e a Sorcha, né? Eu não sei se eu cheguei a falar aqui nesse vlog. Mas eu sabia que a Sorcha ia morrer. Porque provavelmente... Porque provavelmente não. Porque eu acho que o Dorian fica com a Menon, né? Então, ela tinha que morrer em algum momento. Mas eu sabia que o rei ia fazer isso. Que o rei ia matar a Sorcha justamente pra talvez libertar um pouco do poder. Embora não tenha sido isso que causou a libertação do poder dele, né? Foi o Kaol e tal. Eu não achei que, tipo assim... Essa atitude do Edion de já falar as coisas que ele era o rebelde, eu não sei. Eu não sei se isso condiz muito com a personalidade dele cautelosa e estrategista, sabe? Eu achei um pouco desesperado da parte dele já ir soltando as coisas. Sendo que, na verdade, a Sorcha que era rebelde, né? Então, sei lá. Podia muito bem... O rei podia ter jogado um verde ali, sabe? Então, ele jogou, na verdade. Eu tô um pouco feliz ainda pelo Edion não ter morrido de vez. Porque ainda quero muito que ele encontre a Ellen, né? Depois de tudo isso. Outra coisa que eu não sei ainda... Em que parte que o Kaol vai ser o mala nessa história toda, entendeu? Porque, tipo assim... Sei que todo mundo não gosta do Kaol. E nesse livro, eu sou X com ele. Porque, tipo... Ao mesmo tempo, ele é em cima do muro. Então, basicamente, é óbvio. A gente sabe que ele poderia ter feito muito mais. Escolhido um lado de cara. Mas, ao mesmo tempo, ele não fez nada absurdamente horroroso. Então, quero ver o que vai acontecer nos próximos livros pra gente odiar ele com força. Embora que eu ache ele, tipo assim... Se morresse também, foda-se, entendeu? Não sei nem porque a Selena pensa nele ainda. Mas, enfim... Nossa, falei um palavrão, né, gente? Desculpa. Esse livro me deixa... Intensa, animada. A única coisa que eu fiquei assim... É que eu fiquei... Ai, libertou o Ron lá da Maeve pra não levar ele pra Periléia. Tá bom que eu entendi o motivo. Tipo assim, ai... Lá, a magia dele não ia funcionar e tudo mais. Então, tudo bem. Até entendi. O Dorian também fiquei um pouco assustada porque ele tá com o colar. E quero saber como é que eles vão tirar esse colar do moço. Porque vai ter que ser tirado. Eu sei que ele ainda tem muita história pra rolar. E sobre a Menon, eu acho que a história ali se finalizou. Não consigo criar muitas teorias em cima disso. Mas acredito que em algum momento, talvez, ela vá matar a vó. Eu acredito que isso possa acontecer. Porque ali me parece também que é um regime muito ditatório. E que as coisas são muito tradicionais desde os milênios e tal. E que realmente elas criam as crianças delas pra serem, tipo, terríveis. E só conhecerem o mal. Enquanto, na verdade, poderia ser muito diferente. Como aquela própria Cruxu disse. Mas eu quero muito entender o que ela tem a ver com tudo aquilo. E quem é ela. Enfim, toda aquela história. Mas eu acredito muito que a Menon vai ser uma personagem muito forte. Até porque já ouço muito falar dela. E agora eu sei que ela tá dentro desse regime ditatório das bruxas Bico Negro, né? Então eu acredito que quando ela se soltar. E quando ela descobrir, talvez, verdades sobre a vó. Sobre tudo aquilo. Ela possa se rebelar e possa ajudar o Dorian, talvez. Não sei. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Todos os links pra vocês comprarem os livros de Trono de Vidro estão aqui na descrição. É só utilizar o link e apoiar o canal. Espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura. Falei muito. Me empolguei muito. Amei de coração esse livro. Juro. Amei, amei, amei. Realmente foi o primeiro de Trono de Vidro que eu comecei a ficar sentida e envolvida com a história. Se vocês gostaram desse vídeo, talvez vocês gostem também dessa minha playlist com os outros vídeos. Ou os outros vídeos dos livros de Trono de Vidro, dos vlogs de leitura. Ou vocês podem ver o meu vídeo mais recente no canal, que é esse daqui do lado. E não esquece, claro, de se inscrever na minha fotinho aqui em cima. É só clicar e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.